Yeah, assim como se fosse uma vez Naquele dia, de repente, tudo mudou Mudou demais, demais, demais Quando eu conheci você E daí, e daí, e daí E daí, e daí, e daí Eu conheci ela, parecia que era real Mas na verdade, era só um sonho Eu conheci ela, nos meus sonhos E foi daí, que surgiu, vitragem